Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto aqui da minha cobertura em Paris. Isso aqui é uma torre de TV que virou para-raio, que virou ponto turístico. Caí, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a Anitta, tá? E o quão especial a Anitta é. Viralizou aqui fora um vídeo dela falando de putaria, tá? Mas antes de a gente entrar nesse vídeo, eu quero pedir para você dar o like aqui embaixo e comentar qualquer coisa. Tipo, o de hoje é um adjetivo para a Anitta. Tipo, Anitta é... Coloca um adjetivo criativo aqui embaixo. Ou se você não quiser, bota assim, tecla assim. Coloca qualquer coisa e aperta send. Por quê? Porque isso é uma maneira de mostrar para o algoritmo do YouTube que meu vídeo é relevante. Você sabe que eu, por ser polêmico e ser antissistema e falar algumas verdades que as pessoas não estão preparadas para ouvir, a gente sofre shadowban, vídeo desmonetizado, strike e tudo. Então eu preciso recuperar o alcance do canal, tá? Já melhorou muito, mas tem como melhorar ainda. Bom, o vídeo da Anitta... Cara, eu não vou colocar em edição não, porque eu estou com preguiça de editar esse vídeo, tá? O vídeo é esse aqui, ó. Anitta. Ela foi num podcast com um cara hispanablante, que eu não sei quem é. Ok? E ela fala dos parceiros sexuais dela. Opa! Porra! Num podcast que a gente estava anteriormente, você disse que já esteve com metade da indústria. Tipo, já macetou metade da indústria. Ah, pero eu disse que é verdade que sim. Ah, Anitta. Opa! Sim, é verdade que sim. Nunca por interesses profissionais. Nunca por interesses profissionais. Não foram a gente por folhar, porque quero folhar. Eu transo com as pessoas por transar, porque eu quero transar. Deixa eu dizer uma coisa. Escucho. Hombres fazem isso. Deixa eu dizer uma coisa. Hombres, homens fazem isso? Que coisa? Não sei de que é algo. Um montão de homens chegam aí com um montão de mulheres. Ou então, quando o cambio de mulher, ai, mira a mulher nova de não sei... E nós outra... Então, os homens chegam por aí com um monte de mulher. Aí, quando troca de mulher, as pessoas dizem, caraca, olha a mulher nova desse cara. Não podemos. E nós, mulheres, não podemos. Pode. Hago o mesmo. Chego ao clube com cinco homens e isto é, Anitta e seus homens. Chego na balada com cinco homens, é isso aí. Anitta e seus homens. E tu sabes que a gente não te diz nada. A gente sabe como tu eres. A gente, tu sabes que follas com quem te saia os cojones. E não te dizem nada. Eu nunca he escutado a mulher dizer, essa é uma rampletera. Vamos dizer assim. Tipo, e assim, as pessoas não falam nada, não julgam. Sabe que dá pra todo mundo, não julgam. Não falam, ah, essa aí é uma puta. Ah, e se eu disse isso aí, o que passa? O que passa? Qual é o teu problema? Qual é o seu problema? Ele está pagando minhas contas, não está. Está pagando minhas contas? Não está. Rapaziada. Anitta, ela tem que ser exemplo para todas as mulheres do Brasil e talvez do mundo. Ok? As pessoas julgam a Anitta por tudo que ela faz, pela personalidade dela, por ser assim, por, tipo, ter monetizado a bunda dela. Mas assim, Anitta precisa ser levada mais a sério no nosso país, tá? Anitta é o Neymar de saia. Os dois são cancelados pra caralho. Os dois são desvalorizados no nosso país, assim como em sua época o Paulo Coelho. Pessoal, eu diria que o brasileiro mais poderoso, o brasileiro mais respeitado do mundo, junto com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, é o Paulo Coelho, tá? E o Paulo Coelho não é mainstream, tipo, não chuta uma bola de futebol, não. O Paulo Coelho é um cara de livros, intelectualizados. Só que, cara, se você vai em qualquer círculo de intelectuais do Brasil, os caras vão falar que o Paulo Coelho é um merda, que os livros dele, tipo... Mas, mano, é impressionante. Eu vou na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, no Cazaquistão, na Índia, falo que eu sou brasileiro? Ou é futebol, ou é Paulo Coelho, beleza? Isso aí mais das gerações anteriores, beleza? Da nossa geração é Neymar e é Anitta, ok? Neymar e Anitta. Então, tipo, se você já se pegou criticando a Anitta por alguma coisa, por alguma... Deixa a política de lado, tá? Se você já se pegou criticando a Anitta por alguma atitude dela, significa que você tem inveja. Se você é mulher, você tem inveja da Anitta porque ela é mais pica que você, tem mais dinheiro que você, e o corpo dela é mais bonito que o seu, ela tem mais sucesso que você. Se você é homem e fica criticando a Anitta, significa que você é um machista de merda, que você não aceita uma mulher tão mais foda que você, tá? Essa é a verdade. Quando a gente sente, tipo, raiva de uma pessoa que a gente não conhece, isso é um sinal, um vestígio de algum tipo de inveja, algum tipo de sentimento de que você gostaria de estar no lugar daquela pessoa, beleza? Levando um pouco para o que a Anitta comentou aqui. Cara, a Anitta fala abertamente que dá pra quem ela quer, tá? E não é por razões profissionais. Aí eu jogo um pouco na defensiva, tá? A gente tá renovando aí nosso curso Mestre do Networking, tá? Foi um curso que teve muito sucesso em 2016, muito sucesso em, quando a gente relançou em 2019, e a versão 2023, que vai sair agora, ela tá muito mais prática, muito mais atualizada, tá? E um dos módulos é exatamente de modelar as profissões com mais networking, tá? Com uma rede forte e profissões que monetizam muito bem a sua rede, tá? Se você lembra desse curso da versão anterior, a gente falou muito sobre Bill Clinton e os políticos e lobistas, as características deles e os hacks que eles usam para aumentar a rede, aprofundar a rede e monetizar a rede, ok? Uma coisa que me fez pensar nesse comentário da Anitta, que ela dá pra quem ela quiser, e não por razões profissionais, profissionais, cara, acaba sendo também por razões profissionais, tá? Se você parar pra pensar, entre as mulheres, para pra pensar quem são as mulheres mais bem conectadas no alto nível. Te dou cinco segundos pra pensar. Pessoal, não há mulher mais bem conectada do que puta. Repito, repito, as mulheres mais bem conectadas do Brasil são as putas, putas de luxo, putas do escândalo, putas de catálogo, putas de e-mail. Tá ligado? Por quê? Porque elas andam aqui no topo e um cliente do topo acaba recomendando ela pra outro cliente, tá? E se o cara é multim multimilionário, geralmente ele tem amigos multim multimilionários, tá ligado? E por se tratar de uma puta, cara, você fala... Não é sua esposa pra você, tipo, ah, não, tô com ciúme, não. Quando é puta, mano, você vai lá e divide com seus amigos sim, ó. Essa mulher é top, tá ligado? Então, cara, a gente tem muito a aprender sobre networking high level com prostitutas. E vai ter um módulo sobre isso aí, tá ligado? Por quê? Porque a gente tá fazendo um estudo profundo sobre as técnicas que essas mulheres usam para circular nos altos níveis e você para pra pensar que puta de luxo é muito intelectual, sabe conversar pra caraca e fala pelo menos três línguas. Porque, cara, não tem como você ganhar dinheiro alto nessa profissão sem ser fluente em inglês. E talvez num espanhol, num francês, assim. Tá ligado? Aquela de mulher lá nível Dubai, assim. É isso, cara, é isso. É impressionante como uma conhece o Sheik, a outra conhece o Emir, a outra conhece, porra, aquele jogador pica que acaba conhecendo aquele cantor pica e por aí vai, tá ligado? E o bolso dela nunca está vazio. Voltando para a razão da Anitta. Cara, a Anitta, no início da carreira, ela já falou ali, ela dava... Ela dava para os caras da rádio para tocarem a música dela. Dava para os caras de show para botar ela para abrir um show na época que ela era MC Anitta. Tá ligado? Então ela falou aqui que não transa por motivos profissionais, talvez hoje. Só que no início, sim. E, pessoal, vou falar uma novidade para vocês. Não há nada de errado com isso. Pessoal, não há nada de errado com transar por motivos profissionais. Não há nada de errado com isso. Cara, você vai usar as armas que você tem para conseguir chegar onde você quer chegar. Se você precisa usar a sua rola ou a sua buceta para chegar onde você quer chegar, parabéns para você. Você foi mais esperto do que as pessoas que são muito contidas e respeitando as regras sociais de bons costumes. Bom costumes é o meu ovo esquerdo. Se eu fosse seguir os bons costumes, eu não teria uma cobertura em Paris. Eu não teria nem um milhão de reais na minha conta. Eu seria funcionário de alguma multinacional ou teria feito concurso para o Banco do Brasil. Quem quer ser, quem quer romper aquele teto que a média da sociedade coloca para você? Ah, não, não. Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Cara, você tem que pensar fora da caixa e fazer coisas fora da caixa. Tipo, transar por dinheiro. Não é nem transar por dinheiro, não. É transar para chegar em algum lugar. Com homem não acontece tanto com mulher. Acontece e, cara, tá tudo bem. Tá ligado? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza? Eu juro para você que não existe mulher mais bem sucedida no Brasil do que a Anitta. Você pode enumerar quem você quiser. Ah, Magazine Luiza é herdeira. Então corta ela fora. Deixa eu ver aqui mais. Ivete Sangalo. Cara, a Ivete Sangalo, a música da Ivete não toca na Lituânia, nem na França, nem na Espanha. A Ivete tem 50 anos. Já a Anitta tem 24. Tá? 24? Sei lá. A Anitta fez 27. Sei lá quantos anos a Anitta tem. Mas, tipo, ela tem a metade da Ivete Sangalo. Ah, Cristina Junqueira do Nubank. Cara, ninguém sabe quem ela é. Tá? E ela fez uma falcatrua gigantesca aí com esse negócio de dividendos do Nubank que eu não engoli ainda, tá? Isso vai ser anúncio pra outro vídeo. Pessoal, a Anitta é a mulher mais pica do Brasil. Se você é mulher, tá assistindo esse vídeo, tá? É... Você precisa estudar o sucesso da Anitta e entender porque ela é tão foda no que faz. Tá? E emprestar alguma característica dela e jogar aquilo na sua vida. Não precisa ser essa coisa de dar pra todo mundo, não. Mas, tipo, o fato dela dar pra quem ela quiser mostra que é uma mulher superior. Que ela não tá nem aí para o que as pessoas pensam dela. Tá ligado? Então, é... Cara, homem que critica a Anitta, invejoso, machista. Mulher que critica a Anitta, invejosa também, tá? É... E é isso. Pessoal, tirando a política de lado, a Anitta foda, tá? E assim, já falei aqui várias vezes, é... Quem sou eu pra criticar uma pessoa pela posição dela política? Tá? Cara, Chico Buarque é um dos maiores gênios do Brasil. Eu amo o Chico Buarque, a música do Chico Buarque. Ele é esquerdista. Foda-se. Minha mãe é esquerdista. Foda-se. Eu amo ela. Tá ligado? Então, a Anitta... E assim, eu não sei se a Anitta é esquerdista ou se é um personagem. Porque eu lembro que em 2018 ela demorou pra sair do armário. E alguém com a mentalidade dela e com o dinheiro que ela tem, com a cabeça de negócio que ela tem, eu duvido que seja esquerdista na pessoa física, tá? Ela talvez teve que virar isso por causa do público dela, por causa do círculo que ela anda, mas assim... Até me perdi do tema do vídeo, mas é isso mesmo, cara. Ó, as mulheres mais bem-sucedidas que eu conheço, tá? São mulheres... Como é que eu posso dizer? Dadeiras. Taradas. Estilo Anitta. Por quê? Eu não sei se é o ovo, aquela coisa... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ela é tarada porque ela é bem-sucedida e tocou o foda-se ou ela é bem-sucedida porque ela é tarada e, tipo, tem aquela coisa do capítulo 11 do livro Pense em Riqueza de que, tipo, as pessoas... Os homens mais bem-sucedidos do mundo têm o sex drive acima do normal, tá? Mas, tipo, eu lido com muitas mulheres bem-sucedidas. Eu tenho uma fraternidade que custa 40 mil pra entrar e tem mulheres ali. E elas são taradas. Anitta, tarada pra caramba. Então, cara, eu acho que isso, sim, é uma característica de mulheres porque, assim, ela... Ela é ela. Tipo, ela não está... E, assim, muito além do sexo, cara, é assim, ó... Ah, a sociedade critica mulheres que, tipo, dão pra um cara num dia e dão pra um outro cara no outro dia. A sociedade critica mulheres que rebolam a bunda. A sociedade critica com mulheres que falam um palavrão. Estou pouco me fudendo, tá? Então, se você é mulher ou se você é homem e tem alguma questão de baixa autoestima, que uma coisa que eu vejo muito em mulher brasileira é a baixa autoestima, ok? e é a nossa sociedade que insere essa baixa autoestima na personalidade das mulheres. Cara, experimenta, ó, fazer isso aqui estilo que a Anitta faz e você vai ver que sua vida vai melhorar um pouquinho. Beleza? Parei aqui, direto... hoje o dia tá nublado aqui em casa, aqui em Paris. Não vou nem na piscina hoje. Tamo junto, rapaziada. Só o começo.